A infraestrutura das escolas rurais ainda é um dos principais obstáculos para o desenvolvimento de uma educação de qualidade no campo. O município de Itaituba, além das escolas da zona urbana, também administra mais de 80 escolas na zona rural, incluindo 10 instituições que abrangem indígenas e ribeirinhos, que segundo o sindicato recebeu denúncias e várias reclamações sobre as péssimas condições de educação e assistência oferecida pela prefeitura. O Giro TV é um oferecimento de Drogarias Alvorada, Prossegue Monitoramento, Rema Refrigeração e Janclin, uma empresa especializada em tratamentos odontológicos, localizada na 16ª Rua do bairro Bela Vista. Nós fomos procurados pela coordenação da Associação Pariri, para que nós pudéssemos conhecer de perto a situação das escolas indígenas. Uma das demandas que a gente ficou preocupado foi com a situação das escolas indígenas. São 10 unidades de ensino existentes no município e essas 10 escolas, por incrível que pareça, em pleno século XXI, elas estão desassistidas do poder público municipal, porque são escolas de pau a pique, ou seja, coberta de palhas, rebocada com taipas e barros. Então, desde 2010, a gente entende que o MEC não permite mais que as escolas estejam construídas de madeira, que elas sejam construídas de alvenaria, com telha de amianto ou telha de barro, climatizadas. Nas imagens feitas pelo sindicato, vemos claramente o descaso e as condições precárias, onde profissionais e alunos estão submetidos, e alguns alunos também reclamam da quantidade de insetos e pragas que assolam o local, dificultando o ensino e o aprendizado dos mesmos. Eu não deixo fazer meu dever, não. Eu estava me agoniando, nem deixei fazer meu dever aí. Essas escolas que deverão ser construídas nessas aldeias, devem ser, além de climatizadas, devem ser teladas com telas adequadas para que não possam adentrar a sala de aula, as pragas que atrapalham tanto o alunado quanto o profissional que ali atua. Então, são várias situações que precisam ser melhoradas com urgência. O Sintep, juntamente com o responsável pela promotoria de justiça, doutor Ítalo Costa, estiveram presente na escola Paigo Bamoíbo, e comprovou a veracidade das informações que chegaram até a promotoria. Nós, enquanto entidade Sintep, não podemos cruzar os braços, porque o município depende de resultados. O novo Fundeb, agora na sua cartilha, ele diz bem claro que o município precisa de resultados. Esse resultado são as avaliações que são feitas a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Nós temos aí o próprio IDEB do município. Então, se essas escolas estão desassistidas, isso significa que o nosso IDEB nunca vai alcançar um teto máximo, porque elas estão desassistidas de todo, do poder público municipal. Então, quando a gente vê o governo municipal se propagar, se lisonjear, dizendo que a educação está muito bem, obrigado, nós estamos mostrando aqui na prática que isso não está acontecendo. Não podemos permitir, enquanto entidade, que essas escolas continuem da forma que está. Banheiros, sala de aulas, tetos sem proteção e um refeitório que suporte a demanda para não se alimentarem no chão são alguns pontos de reclamação de crianças e adolescentes que dependem da educação ofertada pelo município a fim de conquistarem uma vida melhor. José Augusto ainda garantiu que providências serão tomadas, pois o município precisa dar uma atenção para o interior para garantir que as verbas continuem chegando e o índice de qualidade na educação aumente constantemente. Como é que eu posso exigir desses profissionais uma qualidade de ensino se eu não ofereço, enquanto ordenador de despesa, que é o município, para que ele possa fazer um bom trabalho? Está chegando aí o inverno e, consequentemente, esses alunos vão ficar sem aula, porque não há escola. Pedimos providência ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e que seja feita uma ação com urgência para essas comunidades que anseiam esse pedido à sociedade de Itaituba. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti